Olá, tudo bem? Por que nós precisamos orar? Deus não sabe que nós precisamos de ajuda? O Iago Torres me fez essa pergunta aqui no YouTube. Morel, tem uma coisa que não entendo muito bem. Se Deus é onisciente, onipotente e onipresente, e se além dele existem milhões ou mais de anjos, servos de Deus, espíritos evoluídos, uns mais, outros menos, porém todos ajudando como podem, por que é necessário uma oração? E por que a oração faz tanta diferença? O que eu quero dizer é que às vezes parece que se ninguém orar por tal pessoa, essa pessoa vai sofrer para sempre, ou pelo menos por muito mais tempo, ou sofrer mais. E de tudo que estudei no Espiritismo, essa é uma coisa que não entendo a lógica. Os espíritos não estão vendo que a pessoa está sofrendo? Por que precisam de uma oração alheia para atuar? Nós temos aqui basicamente três perguntas. Por que é necessário orar? Por que a oração faz tanta diferença? E se os espíritos estão vendo que uma pessoa está sofrendo, por que eles precisam de uma oração alheia para ajudar? Particularmente eu gosto muito desse tema, porque isso fez grande diferença na minha vida. Por que é necessário orar? E por que a oração faz tanta diferença? Deus é a lei. Deus não é um ser. Na verdade nós não sabemos que é Deus. Mas sabemos que ele não é um ser como nós. A nossa relação com Deus é a relação com a lei que rege o universo. Sim, Deus é onisciente. Ou seja, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo porque Deus é a lei. E tudo está previsto na lei. Todas as possibilidades estão previstas na lei. Mas a escolha dentre todas essas possibilidades compete a cada um de nós. As bênçãos de Deus estão à nossa disposição. Sempre. Às vezes aparece alguém mais revoltado me questionando. Ah, mas eu não pedi para nascer. Eu não pedi para o meu espírito ser criado. E se eu não quiser mais reencarnar, por que eu tenho que continuar reencarnando? Uma pessoa que se revolta assim contra Deus, ela está se revoltando contra si mesma. Porque ela é parte de Deus. Deus está dentro de nós. Deus age em nós. A lei age em nós. Por isso as bênçãos de Deus estão sempre à nossa disposição. Quanto nós quisermos. Somos nós que temos que nos tornar receptivos às bênçãos de Deus. Um exemplo bem simples. As bênçãos de Deus são como o oceano. Aquela água toda está à nossa disposição. Mas eu vou conseguir pegar aquela água conforme a minha receptividade. Eu posso ir até o mar com um copo descartável de cafezinho de 50 ml. Ou posso ir com um balde de 15 litros. A função da oração é nos tornar receptivos a Deus. Se nós vivêssemos sempre num estado de espírito elevado. Se nós vivêssemos sempre em estado de oração. Nós estaríamos sempre conectados com Deus. As bênçãos de Deus jorrariam sobre nós. Mas como nós vivemos muito ocupados. Ocupados quase sempre com coisas mundanas. Com coisas materiais. E cheios de preocupação, de ansiedade, de negativismo. Nós como que nos desconectamos de Deus. A oração então tem a função de nos reconectar com Deus. De nos deixar abertos para Deus. Quando nós oramos nós elevamos o pensamento. Nós concentramos o nosso pensamento em coisas boas. Nós agradecemos a Deus. E a gratidão é muito importante. A gratidão é o principal fator a nos tornar receptivos às bênçãos de Deus. Então é por isso que é necessário orar. E é por isso que a oração é tão importante. A outra pergunta e a resposta a ela complementam esse pensamento. Se os espíritos estão vendo que uma pessoa está sofrendo. Por que eles precisam de uma oração alheia para atuar? A pergunta parte do princípio de que nós temos sempre que ser ajudados. De que os espíritos devem sempre nos ajudar. Só é ajudado quem merece ser ajudado. Eventualmente nós podemos orar por uma pessoa que não tem grandes méritos. E essa pessoa pode ser ajudada. Nós pedimos a Deus por uma pessoa. Essa pessoa não é merecedora de ajuda porque ela não se ajuda. Mas os espíritos trabalhadores podem interceder por essa pessoa em respeito a quem fez a oração. Se a pessoa que fez a oração tem méritos. Se a pessoa que fez a oração costuma trabalhar em benefício do próximo. Ela poderá ser atendida mesmo que peça por alguém que não seja merecedora de ajuda naquele momento. Mas a regra é que a pessoa tem que ser merecedora de ajuda. A pessoa tem que se ajudar. Nós não temos espíritos à nossa disposição para fazer a nossa vontade. Nenhum espírito está aí prontinho à nossa disposição. Só esperando a gente orar para vir correndo em nosso favor. Para vir correndo no socorrer. Tem muito trabalho na espiritualidade. E a verdade é que nós temos que nos ajudar. E a oração nem sempre é um pedido de ajuda. Aliás, nós temos que evitar estar sempre pedindo ajuda. Sempre que nós pudermos fazer por nós mesmos, nós temos que fazer por nós mesmos. O pedido de ajuda é para ocasiões especiais. Quando nós elevamos o pensamento a Deus. Quando nós elevamos o nosso pensamento em oração, nós já estamos recebendo as bênçãos de Deus. Nós já colhemos as bênçãos de Deus por nós mesmos. Nós não precisamos sempre pedir ajuda aos espíritos. Mesmo quando nós oramos por alguém. Se o nosso pensamento, se o nosso sentimento for suficientemente elevado, nós transmitimos as nossas boas energias a essa pessoa. Aquilo que nós colhemos em oração, nós transmitimos a ela. Ela pode não receber todas as energias que nós enviamos por não estar receptiva a essas energias. Mas algum alívio ela sempre experimenta. Nós temos que nos desfazer da ideia de que nós sempre precisamos da ajuda dos espíritos. Sejam eles encarnados ou desencarnados. Quase sempre nós podemos fazer por nós mesmos e também ajudar um pouco o nosso próximo. Temos que fazer a nossa parte. É para isso que nós nos esclarecemos. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado. Tchau.